A CIDADE NO BRASIL 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 Sim Creio que o batismo é um ato simbólico de sepultamento, sua velha vida e o nascimento da nova vida em Deus Sim Eu vou ministro do Evangelho que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu vou ministro do Evangelho que o batismo em nome do Pai Glória a Deus! Glória! 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 Glória a Deus! Amém. 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 Amém.